Fala galera, aqui é o Foguinho e estou ensinando aqui mais um vídeo para o canal E galera, no vídeo de hoje a gente vai conferir a nova atualização do Caos Rebaixado do Brasil Lançou aí dia 21 de dezembro, uma versão nova adicionando muitas coisas Como as novas missões incríveis no jogo, correções de bug para trocar música Correções de bugs na concessionária e um novo cenário com expansão da cidade E vocês viram lá no começo que veio 10 missões, então vamos ver como é que está essas missões aqui dentro do game Esse aqui já é o novo menu, onde a gente tem opções como configuração, você que curte mudar os controles do game Até a troca, você que gosta de jogar sem som, você pode só desmarcar ali, beleza Então você também avalia o jogo com 5 estrelinhas na Play Store, que vai ajudar bastante os desenvolvedores do jogo Então a gente vai dar um iniciar aqui no jogo e a gente vai ter 3 modos 2, eles são novos, que é o modo de estacionar Todo mundo curte dar um solê pelo mapa e tal, porém agora também tem novidades Porém aquele rolezinho você ainda vai conseguir dar, se você olhar na última opção da direita ali A terceira você vai poder dar aquele rolezinho chave livremente Na cidade também tem estacionar o carro e estacionar a moto E a gente vai estacionar alguns carros no jogo Carregando aqui esse menu galera, olha só como ficou legal Agora a gente está dentro da concessionária, onde a gente mostra todos os carros que estão disponíveis Todos estão disponíveis, você não precisa pagar nada Super de boa E você tem vários modelos, vem até o modelo do carro do Uno né Uno Mini Tem o Palio, tem o Golgi TI Tem o Golgi E5 né, que é o modelo mais novo Tem também a Safero Cross com paredão de som, que esse som também funciona É só você adicionar uma música dentro do jogo Tem o Civic também, um carro um pouquinho maior E também tem o Corsa Premium Vamos de Corsa E aqui galera, tem todos os níveis do game Eu já fiz o nível 1, já fiz o 2, já fiz o 3 Eles vão até o 10, então deixa nos comentários qual nível você está, beleza? Então pronto galera, a gente está aqui no mapa do jogo Eu vou fazer uma missão para vocês Eu vou ter que dar uma passada no cinema aqui Essa missão nos constitui Passar aqui no cinema da cidade de Caos e Baixada do Brasil né Que eu não sei o nome dessa cidade, não sei se vai ter o nome Mas os desenvolvedores do jogo falou Ele me contou que eles estão trabalhando bastante aí Para melhorar cada vez mais o jogo, adicionando melhorias E ali já está o checkpoint galera Vamos chegar no cinemão E parece que o volante do carro não está girando dentro aqui Não está girando Provavelmente vem um update, uma atualização arrumando isso Possivelmente eu acho que vem Vamos chegar então aqui bem de boa A gente pode abrir o porta-mala aqui embaixo O porta-mala se abrindo Chegamos no cinema como? De Corsa Premium Acho que é Corsa que eu estava Sempre é bom estar com os parça Agora vamos relaxar em casa um pouco Vamos lá relaxar em casa Vamos lá, vamos fechar o porta-mala Nossa, o somzão aqui galera Vamos rampando tudo aqui mesmo A gente vai na nossa casa E o tempo Nossa, eu não vou conseguir galera Eu não estou com o tempo Ih, acabou o tempo Tem um tempo ali, você perdeu Ih, a gente vai ter que voltar para o menu Rapaziada, caramba Eu estou ruinsando as missões, hein Um então de moto Vamos ver, de moto é mais rápido Todo mundo sabe que a moto é super rápida Tem um AXRE, né Que é a XJ6 E também tem a Hornet, né A XJ6 aqui E a Hornet Vamos XJ6 galera Bora XJ3 Pronto galera, já peguei aqui a moto agora A gente está de XJ6 Que é uma moto super potente Vamos botar aqui na câmera de motovlog, né Que a gente vê os guidão E a gente vai cortar o mapa, né Que já não tem nenhuma construção ali no meio Das gramas ali, né Vamos então chegar aqui no checkpoint Nossa, a curva é um pouquinho difícil de estar fazendo Vou chegar bem de boa aqui, ó galera Chegou Cadê a mensagem? Agora Um pouquinho mais para trás Nossa, perdeu muito tempo aqui Nossa, tem que se acionar certinho aqui, galera Agora deu certo Vamos, vamos, vamos Bora lá para a casa dos parços Vamos dar uma relaxada Vamos relaxar lá nas nossas casas Que tem aqui do jogo, né A casa do nosso amigo A gente vai dar uma chegadinha de moto lá Dar uma zoada E vamos nessa Vamos cortar caminho aqui, né Como a gente está de moto É super de boa E essa casa aqui, ó Então vamos chegar aqui Casa do nosso parça Um pouquinho mais para frente Aí Show de bola Pronto Parabéns A gente trocou agora de nível E vamos dar um continuar, ó Você está um mulambro Que isso é uma gira, né Que você está todo desarrumado e tal Bora fazer umas compras para o shopping Então, bora Quem não curte fazer compras no shopping Então, só bora Eu não lembro onde é que é o shopping aqui no jogo Mas ali no mapa Mostra certinho Um ícone Que é o lugar que você tem que estar indo Porém, não sei se tem a opção de zoom no mapa Provavelmente vai ser adicionado no zoom e tal No mapa Onde é que é o shopping por aqui Aqui, ó, galera O shopping, ó Ó, a lojinha aqui O shoppingzão Que é um pouquinho reduzido, né Shopping menor Bem modesto aqui do jogo Então, bora Ó, parabéns Já trocamos de nível Deu ruim Treta no trampo Você precisa passar no trabalho Caramba O que aconteceu no nosso trampo lá, galera Alguém fez cacá Caiu o trampo aqui na frente Olha só É só atravessar a rua Nem precisar de moto Haha, que louco Eu curti muito É tipo uma historinha que tem Nas missões Esse cara mandou muito bem Então, a gente vai voltar Para o menu do jogo A gente vai conferir Algumas outras coisas que tem Para a gente estar fazendo também Não é só missões Para quem curte A versão mais antiga do game É só você vir aqui Ó, um rolezinho livre Você pode dar um role com o seu carro Você pode dar uma curtida no game E a gente vai te saber o Cross Um carro que Acho que muitas pessoas Já jogaram aqui no game Então, bora comprar ele E olha o paredão de som Caramba Depois, galera Vai vir outras atualizações Deixando o jogo melhor Eu falei com o desenvolvedor do game E ele está cada vez melhorando Dez missões E muitas coisas legais E coisas diferentes do game Eu acho que o pessoal Já estava enjoado Só dando um rolezinho pelo mapa Agora tem meio que uma história As missões Que eu curti muito Então, a gente vai para a oficina Aqui do game Olha, galera Aqui na frente É a oficina dele Aqui é a direita mesmo E aqui a gente só modifica Eu acho a suspensão em rodas A gente vai lá na Ferox Pintura E depois no Jorginho Som, meu A gente vai lá no Jorginho Som Dar um arrumado Vamos botar uma BBS Ou o quê? Eu curto esse ar aqui, hein, galera Vamos nesse aqui E agora a suspensão do nosso carro Vamos dar uma rebaixada nele Show de bola Vamos dar um sair A gente não customizou cor, nada Porque aqui é um lugar só de suspensão, né? Você não vai no lugar e faz tudo Existe também, né? No Brasil Tem os caras que mexem suspensão Tudo no mesmo lugar Bota som Muda de cor Pinta É multiuso Porém, galera A gente vai aqui, ó No final da cidade Acho que eu me recordo Faz tempo que eu não jogo o game Mas a gente se lembra, né? O mapinha é bem bacana Acho que aqui é direito, ó, galera Aqui dentro, ó Ferox Pintura Eu mando o Ferox aqui, ó Só bora, então, não apintar nosso carro Vamos entrar aqui Agora a gente vai mudar a cor da material Pro famoso vermelho, né? Esse vermelho ficar top E as rodas a gente vai deixar Um branco aqui Show de bola Aí, o carro tá pronto Tá todo modificado Muito lindo Curti demais E... Opa Vamos trocar de câmera Aqui, ó Essa câmera aqui Pra gente dar uma saída Só que massa E também, galera Foi otimizado o game Então ele tá rodando super melhor E as músicas funcionam Porém, não sei se eu tô com alguma música No meu celular Mas o próximo vídeo me cobre Que eu irei tá deixando o som tocar aí Ou eu coloco na edição E eu dei uma batida Olha o Jorjão som aqui, ó Será que tá funcionando? Vamos ver Eu não sei se saco o checkpoint aqui É, no momento Não tá funcionando o Jorjão som Mas aí vocês tão vendo Que tem um comércio De som automotivo Olha só que legal Muito bonito, né, galera? Deixa eu usar o freio de mão Aí, ó Olha só que legal Caramba Top demais Vamos, galera, aqui Novamente pro menu A gente vai fazer novas missões Que eu tô curtindo demais Essas missões do game Vamos aqui selecionar Missões de carro, né? Eu fiz muitas de moto Então eu vou pegar um Civic Que é um carro mais rápido Tende a ser Tende a ser uma potência mais Melhorada nos veículos Ó Juninho te convidou Pra visitar a farmácia dele Vamos primeiro buscar o Juninho Vai na casa do Juninho, meu Vamos então manobrar O nosso carro aqui, ó Aí Dando aquela barbereada Mas suave Vamos buscar o Juninho Juninho quer nos levar Na farmácia Juninho tá com dor de cabeça Certeza que o Juninho Aprontou aí O Juninho mora longe, né, galera? Mora pra Pro outro lado da cidade Então foi uma boa escolha Pegar um Civic Mesmo sendo o maior Ruim de Estar movimentando assim, né? Mas ele tem um motor Insano Olha só a velocidade Juninho mora aqui do outro lado Ó, galera Juninho mora aqui, ó Ó a casa do Juninho aí Eu já comecei um vídeo Na casa do Juninho, então Opa Nossa, olha a batida Que eu dei no carro Caramba Nós chegamos aqui Vamos dar ré Puxar o freio de mão Pronto Agora eu vou pra farmácia Vamos pra farmácia Levar o Juninho Farmácia do outro lado Da cidade também Nossa Juninho deve estar Com uma dor de cabeça, mano Então Vamos acelerar logo Pra comprar lá Nem me lembro mais O nome do remédio Pra dor de cabeça Existe vários, né? Mas não sei nenhum aí Vamos aqui Na chegada Então na farmácia Zona rural A farmácia aqui, ó Opa Nossa, usei o freio de mão Mas nem assim parou Um pouquinho mais pra trás Opa Vai pra frente aqui Show de bola, ó Parabéns Já fizemos outro nível Aqui no game Vamos continuar, ó Foi maneiro com o Juninho Na farmácia Mas agora é dar uma carona De volta pra casa dele, né? Não vamos deixar o Juninho Aqui com dor de cabeça Com remédio Vai voltar lá pra casa dele, né? Rapaziada Você é louco? Coitado Juninho Vamos pegar aqui A esquerda Que é a casa dele É isso aí Só bora Aqui é a casa dele na frente Devagarinho, né? O cara tá mal aí Não vamos chegar Dando cavalinho de pau Nada Aí, boa Volte pra cidade Ótimo Vamos lá pra cidade, então A gente veio pra zona rural Aqui, né? A gente dá uma saída Da cidade mesmo Seria bacana Se viesse outras atualizações Adicionando mais construção no mapa Expandindo mais ele Mas muito legal Eu curti muito essas missões Deixem nos comentários O que vocês acharam Mudou muito o estilo do jogo Ó, aqui ó A sorveteria Passando sorveteria Pegar um sorvete Deve estar um calor, né? Que aqui no Brasil, meu Aqui em todos os estados Deve estar um calorão Essa semana E parabéns Foi concluída a missão Então a gente vai voltar aqui pro menu E eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Não esqueça de deixar no seu gostei Que é muito importante E pra você que não é inscrito No canal, se inscreva Pra você não estar perdendo os próximos vídeos E tchau